Oi, Logos, pois Jesus! Chegamos de novo aqui no canal mais louco do YouTube e estamos empolgadíssimos nessa segunda-feira para estudarmos a preciosa Palavra de Deus. Já estamos em 1º Tessalonicenses e hoje vamos estudar o capítulo 2. Você sabe que as aulas de segunda e terça são para todo mundo, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal, então fica ligadinho aí para você se tornar membro do meu YouTube e ter acesso ao conteúdo exclusivo das quartas-feiras. Vamos embora estudar então? 1º Tessalonicenses capítulo 2, anota tudo aí, presta muita atenção e divulgue a aula também. Vamos lá! 1º Tessalonicenses 2, verso 1, Paulo diz assim, Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. O que que Paulo estava dizendo? Paulo estava lembrando aos Tessalonicenses que a inauguração da igreja em Tessalônica foi porque Paulo foi para lá de Filipos e ele passou muita tribulação em Tessalônica para que a igreja nascesse. É isso que Paulo estava lembrando o início da igreja lá dos Tessalonicenses. Verso 3, Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Ou seja, Paulo está aqui dizendo coisas que ele não fez e depois coisas que ele fez. Ele está dizendo, nós nunca tivemos, nós nunca fomos até vocês para pregar o erro, nós nunca tivemos motivação impura, nós nunca estivemos no meio de vocês com a intenção de enganá-los. Pelo contrário, a gente é um homem de Deus aprovado que veio pregar a palavra de Deus para vocês. Paulo estava falando da pureza da intenção dele de quando ele foi evangelizar lá na cidade de Tessalônica. Verso 5, vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação. nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Paulo está dizendo, deixando claro, gente, eu não estou aqui para ser aplaudido, eu não estou querendo que vocês fiquem me dando mérito, eu não estou querendo buscar o agrado dos homens, eu vim aqui para cumprir o meu chamado de Deus. Foi assim que a igreja do Tessalonicense foi fundada. Verso 7, embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida do próprio filho. Sentimos assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o evangelho de Deus, mas também as nossas próprias vidas, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Paulo estava literalmente falando do amor que ele tinha pelo Tessalonicense, falando que eles eram muito queridos, falando que ele se sacrificou porque ele tinha uma afeição especial por eles e que eles eram filhos amados. É uma das cartas onde Paulo mais elogia a igreja. Como eu disse na aula passada, é um dos lugares ou talvez o lugar onde mais houve perseguição aos cristãos foi na cidade de Tessalônica. Aí Paulo continua dizendo no verso 9, irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto pregávamos a vocês o evangelho de Deus. Paulo está dizendo, ó, eu fui até vocês, eu não peguei dinheiro de ninguém, eu não abusei de ninguém, eu trabalhei de manhã de tarde e de noite com as minhas próprias mãos para me sustentar e para pregar o evangelho para vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Paulo mais uma vez está lembrando a conduta dele exemplar no tempo que ele esteve com eles. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para o seu reino e glória. Paulo está literalmente dizendo, vocês são meus filhos e filhos espirituais e eu sou o pai de vocês. verso 13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Paulo estava elogiando os tessalonicenses porque quando ele pregou para eles, eles imediatamente abriram o coração para crer na mensagem do apóstolo Paulo. verso 14. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus Cristo, os profetas e também os perseguiram. Paulo está aqui comparando a igreja dos tessalonicenses com a igreja primitiva lá da Judéia, de Jerusalém. Paulo está dizendo, assim como os judeus perseguiram vocês lá, perseguiram os cristãos lá no início do cristianismo, vocês foram duramente perseguidos aqui também. Mas vocês têm permanecido fiéis, né? Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Ou seja, Paulo está dizendo que a perseguição era tão grande que eles queriam impedir que Paulo e os pastores, os apóstolos, pregassem para os gentios para que eles fossem salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados e sobre eles finalmente virá a ira. Paulo termina o capítulo dizendo assim, termina esse argumento dizendo assim, que a ira de Deus virá sobre eles porque eles estão perseguindo a igreja de Deus. Aí ele continua no verso 17, dizendo, nós porém, irmãos, privados da companhia de vocês por um breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Paulo está dizendo, nós estamos separados só fisicamente, o nosso coração está unido, mas eu estou lutando para eu poder ter uma oportunidade de encontrar com vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis. Não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Gente, como assim Satanás impediu? Isso mesmo. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual e o apóstolo diz que o diabo literalmente impediu Paulo duas vezes de ir lá em Tessalônica visitar essa igreja, porque nós estamos em guerra, querido. É assim, né? A guerra já foi ganha por Jesus, sim, mas temos as batalhas de todos os dias. E aí ele termina com os dois últimos versos, dizendo, verso 19, Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Interessante, gente, esse capítulo. Paulo fala aqui 20 versos. Ele não repreende a igreja de Tessalônica nenhuma vez. No capítulo 1, quem estudou comigo na aula passada viu também que ele só elogiou. Ele falou bem deles demais. E ele falou que ele, Paulo, foi impedido de ir até eles por duas vezes, porque o diabo tentou. Então a gente tem que entender, gente, que o capeta quer impedir a gente de ir pra igreja. Como tentou impedir Paulo de encontrar com a própria igreja que ele tinha fundado. É assim, estamos em guerra. E que esse capítulo sirva de lição pra gente entender isso e viver isso. Paulo, em nome de... Pai, em nome de Jesus, eu te peço que assim como Paulo, que viveu lutas tão grandes, que tinha que pastorear as igrejas mediante cartas, que foi duramente perseguido em Tessalônica, que foi preso em várias ocasiões, e que foi até impedido pelo diabo de ir duas vezes pra levar a palavra aos Tessalonicenses, que o Senhor nos dê graça, pra que a gente possa levar a Tua palavra, viver esse evangelho como o apóstolo vivia, e que possamos viver de uma forma irrepreensível. Nos ajuda, Deus, a podermos um dia escrever, falar as mesmas coisas que o apóstolo está dizendo aqui. É a minha oração por cada um, cada uma, no nome de Jesus. Você gostou da aula de hoje? Se gostou, coloca aí aquele like, né? Manda essa aula pro povo assistir, comenta aqui embaixo também pra eu saber. Lembrando que amanhã, terça-feira, tem aula, e quarta também. Porém, as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Então, se você ainda não é membro do meu YouTube, torne-se. Temos alguns livros aqui também pra você, ó. Manual de Loucuras por Jesus. São 365 ideias pra fazer loucuras por Jesus o ano todo. Tem esse devocional para casais, pra você sentar com o seu mozão e buscar a Deus todo dia com uma palavra. Tem esse livro da pastora Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente, para adolescentes, para ajudar os nossos adolescentes, né? E tem Oração de Avivamento, livro maravilhoso do Leonardo Ravenhill. Todos esses livros estão na loja do lucinho.com.br. E lá também tem muita pulseirinha, bíblia, camisa. Nas compras acima de R$170,00, o frete é grátis pra todo o Brasil. Por último, quero te convidar a vir em uma das nossas duas caravanas pra Terra Santa, em 2024. Iremos para Dubai em março. Dubai e Israel em março. E iremos em setembro para Grécia, um cruzeiro pelas ilhas gregas e Israel. Acesse hoje o site viajecomlucinho.com.br. Veja lá toda a informação, né? Se inscreva e venha conosco nessa viagem maravilhosa. Que Deus te abençoe muito. Até a próxima aula e seja louco por Jesus. E aí E aí